A Justiça Federal interditou um prédio histórico na Luz, região central de São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal, há sério riscos de incêndio. Os primeiros sinais de que o imóvel apresentava falhas estruturais foram detectados em 2008 e depois, novamente, em 2011. Nas duas ocasiões, o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, emitiu laudos alertando para o alto risco de incêndio no prédio. Em 2012, os proprietários assinaram junto ao Ministério Público Federal um termo de ajustamento de conduta para efetivar reformas, mas o acordo nunca foi cumprido. Agora, o MP entrou com uma ação na Justiça para exigir o cumprimento do acordo e a juíza Leila Paiva Morrison determinou a interdição do imóvel de três andares localizado na esquina das ruas Mauá e Casper Líbero, no centro. O local abriga o hotel Queluz, que já foi um dos mais importantes de São Paulo, e também vários estabelecimentos comerciais. Os donos do imóvel alegam que não localizaram a planta original do terreno e que, por isso, não tinham feito a reforma que eles mesmos se comprometeram a fazer. Pelo descumprimento do acordo, o hotel já havia até sido multado em mais de três milhões de reais, mas o dinheiro não foi pago. Na decisão de hoje, a Justiça deu prazo de 48 horas para a desocupação total do prédio. O imóvel foi erguido em 1903 e projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, o mesmo que desenhou o Teatro Municipal. O hotel, que na época se chamava Rebequino, era parte do Conjunto Arquitetônico da Luz e foi um marco da transição do Império para a República. Era por esta região que chegavam todos os turistas à capital e por onde os barões do café escoavam a produção através dos trilhos. A reforma determinada pela Justiça pode trazer de volta a imponência que o tempo e a falta de manutenção levaram.